Hoje vamos estar aqui a testar uma coisa muito nova, vamos estar a testar uma sensibilidade de um jogador mobile muito famoso, um dos melhores mobile da atualidade E eu estou a falar do White FF, então hoje vamos testar a sensibilidade dele para ver se funciona no Android ou não Fala aí rapaziada, Monster aqui, hoje vou testar a sensibilidade do White FF Só lembrando aqui que o White joga no iPhone 8 Plus, todos sabem que o iPhone tem mais sensibilidade em comparação ao Android E também tem mais opções para melhorar a sensibilidade do jogo e essas coisas e tal Não é por acaso que a maioria dos jogadores profissionais, jogadores que jogam LBFF ou a maioria dos streamers mobile jogam no iPhone Porque tem mais opções e tem mais facilidade também E vou passar um highlight aqui, porque passei uma semana testando a sensibilidade E vou passar um highlight depois no final e eu vou mostrar sensibilidade e vou dar uma opinião O que é que eu achei da sensibilidade e as vantagens e as desvantagens também Acompanhe, se quiser pular, vai em frente 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 Acompanhe, se quiser pular, vai em frente